Boa noite a todos, o meu nome é Ana Onofre, sou militante do PSD há já muitos anos e para liderar o nosso partido neste momento tão importante, escolho Paulo Rangel. Paulo Rangel é a escolha certa e espero que você faça a sua escolha certa também. Vote no Paulo Rangel e só assim teremos uma liderança forte, determinada, que é aquilo que precisamos neste momento. Muito obrigada a todos.